Não, chega, 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 chega. Todo mundo, vota! Vota em mim todo mundo! Pronto! Acabou! Pode votar! A pessoa vai lá aqui, só bem, eu me solto! Eu tô indignado! 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 Chega! Me bora no paredão! Eu quero sair! Chega! Chega! Meu Deus! Me tira daqui! Todo mundo, me volta! Eu vou pro paredão! Eu vou sair! Acabou! 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 Se eu sair, eu vou perder tudo que eu ganhei! Vota em mim! Serra! Se botem no paredão! Eu quero sair! Olha aqui! Eu perdoa! Amigo, eu perdoa! Eu não mito! Eu falei! Foda! Ninguém aqui tem dor, eu sou ele que falou! Foda! 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 Para com isso! Não! Gil, para com isso! Ele começou ontem! Ele falou que eu tava com o meu amigo! Vai empurrar o pessoal! Ah, eu disse que não falou... Ah, eu disse isso!! Você me faz isso! Oi!